Fala aí galera, vou fazer o evento 5 aí do qualifier do Monsta, da categoria Amador, beleza? Hoje a gente vai fazer 10 bar muscle ups, ok? A gente vai fazer o deadlift aí com 111 quilos, a gente tem anilha de 15 quilos, tá? Mais uma anilha de 20, uma anilha de 10, mais 1,5 quilos, tá? O mesmo lá do outro lado, a gente totaliza aí 100... Tá? James! Obrigado. Muito bem pegar a extensão. Três. Vamos. Abre o arco. Isso, garoto. Quatro. Dá a abertura naquele arco bom para puxar para o quadril. Vai. Só um arco bonito que vai subir. Isso, arco. Quadril. Boa. Concentra. Vamos. 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 Mais cinco, irmão. Jennifer, tá com cinco? Jennifer, tá com cinco? Vai pra seis, né? Então, meu irmão concentrou. Só caprichar no ar. Vamos. Duas, sete. Mais três, meu irmão. Vamos lá. Se concentra. Vai. Vai que vai subir. Boa. 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 Mais dois, mais dois. Vamos. Concentra que vai sair. Vai, vai. Boa. Mais um. Vamos. Vamos. Tua, moleque. Vai. Vamos lá. 7 8 9 10 Mais 10, vai. 1 2 3 5 4 3 2 4 4 5 6 7 8 9 10 Vamos, 10! São quantos? Agora mais 10. Seriam mais 10, tá? Mais 5?